Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sábado, 25 de dezembro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pela DASA. Quem é a DASA, pessoal? DASA é uma empresa com mais de 70 anos de atuação em medicina diagnóstica. A companhia possui uma das maiores equipes clínicas do país, composta por médicos renomados no Brasil e no exterior. É uma das empresas de referência no mercado de saúde brasileiro para médicos e opinião pública, por terem como princípio excelência no atendimento, inovação, qualidade nos serviços oferecidos à população. É pioneira em disponibilizar exames de análises clínicas e diagnósticas por imagem em um mesmo local, oferecendo um amplo menu com mais de 3 mil tipos de exames disponibilizados por suas 22 marcas e mais de 500 unidades. Aqui são dados da Abramed. No status inverso, cotação de fechamento do dia 22, essa referência aqui é de 22 de quarta-feira, passada, 32,71. Mínima naquele momento era os 32,71, mínima em um ano, ou seja, estava na sua mínima no período de um ano. A máxima nesse mesmo período, R$199,00. Dividend yield de 0,88% nos últimos 12 meses. E nesse período acumula uma desvalorização de 51,76%. O montante de pagamento será de R$165 milhões em juros sobre capital próprio, e isso irá proporcionar R$0,30 por ação. Ação tem o ticker DASA-3. Data com a próxima segunda-feira, 27 de dezembro, dá tempo de participar, com a data X terça-feira, 28. Pagamento até 30 de abril de 2022. E esse pagamento de R$0,30 em relação à cotação de R$0,32,71 proporciona um rendimento híbrido pontual de 0,92%. E agora vamos ao histórico de pagamentos de proventos nos últimos quatro anos, 2019 e 2022, com dados do status investido. Em 2019, a DASA pagou R$0,56 em proventos, praticamente do mesmo valor em 2020, os mesmos R$0,56. Cai pela metade em 2021, R$0,28 em reverte tendência em 2022, com esse pagamento já anunciado, ultrapassa o valor pago total em 2021. Em termos de cotação, parte dos R$57,07 em 2019, cresce em 2020, aqui cotações de fechamento de ano. 2020 fechou o ano com R$72,30, a melhor cotação de fechamento de ano nessa série histórica. Em 2021, a cotação de nossa de referência da quarta-feira passada, R$3,271, representa uma queda. E esse valor utilizamos como referência para 2022. Em termos de dividend yield, nunca ultrapassou os 1% sequer nesses últimos quatro anos. 2019 chegou próximo, 0,98%, melhor dividend yield nessa série histórica. Cai em 2020 para 0,78%, cresce até 2022. 2021, 0,87%, 2022 já garantindo 0,92%, considerando a cotação atual. Mas sempre lembrando, pagamento passado não é garantido pagamento futuro, e que o dividend yield, indicador interessante para localizar boas pagadoras de proventos ou não, não deve ser utilizado de forma isolada em contas de análises. E onde nós podemos acompanhar os pagamentos de proventos realizados ou anunciados pela DASA? Com certeza aqui no YouTube, nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para vocês. Bem como nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao grupo do Telegram, para se inscrever, é só você acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando na área de investidores da DASA, para receber através de e-mail, informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho. E não esqueçam o like, é um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de nos estimular a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e as sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos um excelente sábado, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus!